Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, estamos aqui na favelinha, na favelinha do CV, a gente está chegando aqui, eu mudei a roupa, mudei o calçado ali, botei um calçadinho que não chama muita atenção, o verde florescente, botei uma bermudinha, olha quem está aí, quem se trouxe? E aí, beleza? Tranquilo, cadê o lanzinho lá, o trochanes? Está lá na frente lá, pode ir. Ah, pode crer, caralho, tá porra, estão bem armados, hein? Fala tu, negão. Caralho, invadiu os alemão lá. Você invadiu já, porra? É, acabamos de derrubar isso lá, porra. Porra, nem espera, caralho. Não é, tu sumiu, tu falou que ia buscar pão e não voltou? Não é, mano, o pão tinha acabado na padaria, mano. E a boa, qual que é a boa? Ah, a boa que eu vim aí, né, velho, vim aí, mas vocês já fizeram a parada, porra, e agora? Como é que vai ficar? Ó, teve uns caras aí que correram, eles falaram que iam voltar aqui, mano. Aqui? E aí, vem aqui pra tentar pegar vocês? Quer dizer, eu também, que eu tô até agora? Demorou, demorou. Vai voltar aqui, sai do gritando, sai do gritando, espera aí que não vai voltar lá, não vai voltar lá, ele deve estar vindo aí, velho. Então, eu tenho que botar meu carro ali, e eu tenho que pegar uma pistolinha, porra, vocês são todos de fuzil, vai se fuder, mano. Calma aí. É, é a tropa, pega lá, coloca lá. Calma aí. Caralho, os caras tudo, ó, bem armados ali, ó, pobrão de pistola, mano, até eu comprar essa porra, tá ligado? Deixa eu ficar com alguma coisa aqui, né, calma aí, deixa eu... Aí, como é que tá agora, hein? Ó, ó o cabelinho, ó, barbinha verde, pá, ó a bermuda, nem chama muita atenção, pá, o calçadinho verde, deixa eu vir aqui pegar uma pistolinha, mano, que é a minha. Corqueira minha, uma. A quantidade de munição, mano, já tá 150. Caralho, eu paguei 15 mil, mano. Vocês estão entendendo que eu paguei 15 mil nessa porra, tio? Cadê, 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 vai ficar onde? Chega aí que eu vou pegar a pistola. Ah, já tá com a pistola. Tô pistola aqui já. Mano, tô pensando em ficar lá pra ficar minha casa lá, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Lá com os caras, tio, ó. Vai entrar uns caras aí, a gente já tá aqui bem, bem pistolado, né. Os caras tão de fuzilzão, tá bom, né. Deixa um fuzil, eu fico só de pistolinho pra dar aquela cobertura. Pistolinha também mata, fi. Por aqui, esse cara pode vir também, ó. Tem que ficar esperto, ó. De lá, pá. Hum, olha a casa dele, mano. A gente tem que comprar a nossa, né, véi. E agora a gente já tá com dinheirinho ali, dá pra comprar a nossa. Deixa ele autorizar a gente entrar lá. Bora subir aqui. Chega aqui fora, fi. Pô, cheio de água aqui, mano. Tá lagando aqui essa porra? É, eu falei assim, o cano estourou, mano. Como é que você falou que tu quebrou o cano ali? Tá doido, tio. Então, pra cá eu costumo ir pra lá, ó. Você quer ficar pra lá onde que eu fico? Como é que daqui tu vai pra lá, tio? Eu nem envolvido com crime não, né, mano. Ah, calma aí, mano. Uma coisa não leva a outra. Eu quero ver essa porra. Vamos aí, né. Caralho. Isso. Isso, seu animal. Puta que pariu. Deve ter se quebrado todo lá embaixo, véi. Deixa eu ver, véi. Tá tranquilo? Cadê? Tá, só batia a cabeça. É, só batia a cabeça só, né, mano. Deu sorte que tá cheio de água aí, né. Porque deu sorte. Mano, acho que é melhor a gente pular aqui, não, véi. Aí, tio. Porra, você é um animal, mano. Fala que é do crime palio onde que eu já tô. Você tá aí embaixo, mano. Ah, se ferrar, mano. Eu vou dar cal pra esses moleque, não. Ah, você tá tirando. Você pulou aonde? Ah, você pulou aonde? Você não é do movimento, porra. Passa, é isso. Corre, porra. Puta que pariu, véi. É que eu tentei fazer um caminho mais bonitinho, mais difícil. Ah, tá. Vai lá. Vai você na frente, que esses caminhos seus aí não tá dando muito certo, não, tio. Hum... Ok, a gente tem uma visão boa, véi. Ó. Caralho, onde que esse bicho tá indo? Tô agachadinho aqui, ó. Aqui, mano? Aqui os caras te ver, véi. Não, mas se eles vim da ponte, vai dar nada, né? É, daqui dá pra gente ver eles, ó. Deitei oito. Ah, tô de pistola. Vou bem aqui também, ó. Chega aí. Ah, mas daqui pra mim tá bom de pistola, mano. Muito longe fica ruim. Isso. Eu ouvi. Tomou um capote. Porra, comprei um tênis novo aí, que tá foda, mano. É, mano. Cuidado aí, pra não ir pro Beleleu, tio. Tá muito alto. Caralho, véi. Isso tomou de um capotão. Ixi, 19h27, vai ficar de noite, véi. Cadê esses irmãos, tio? Foda que daqui dá pros caras me ver se quiser, né? Aí, daqui, você acha que você fica mais seguro? Deixa eu ver. Cadê tu, tio? Tirar essa porra da mão aqui. Não sobe aqui, não? É esse aqui, ó. Sobe aqui, sobe aí. Isso. Onde é que você tá? Aqui embaixo aqui, ó. Ah, você tá aqui, véi. Aí sim, porra. Aqui fica top. Mas aí, rapaz, lá dá pra ver a sombra. Olha lá. Aí quebrou nóis, véi. Dá pra ver a sombra ali, véi. Você tá gritando muito ainda? Você tá gritando muito ainda pra falar? Você tá colando de ouvido? Hein, porra? Você tá surdo? Tá brilhando, mano. Por que que tá brilhando, tio? Seu tênis, porra. Você tá falando pra sua mente, o seu animal. Meu tênizinho é novo, tio. Ué, esse tênizinho aqui não chama atenção, não, fi. Ah, não. Não chama, não. Você tá doido? Que vejo lá da favela dos caras. Pra que que você tá ficando... Você vai dar tiro no meu pé? Não vai dar, né, tio? Você é estilista agora, nessa porra? Pô, mas... Mas se tiver de noite, vai ficar só um verde. Igual um vagalume lá iluminando. Ah, tem nada não, tio. A gente tá atrás do muro. Eu só tô entendendo como é que tem uma sombra ali na parede, lá, ó. O sol tá refletindo, talvez. Porra, mas atravessa na parede? Que sol é esse, mano? Eu não... O sol é... É muito forte aqui, porra. E você com essa cara, mano, aí não vai tomar uma bala dos caras, não? Ah, acho que eles não botam a cara aqui, não. Os molequinhos lá tinham... Tô vendo o cara lá em cima, não? Quatro... Tá vendo, quer? Não, 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 não. É um vagalume. Tinha três... Vaporzinhos, sei lá que porra que era aquela lá, né? Desceu lá, levou dois, um... Correu cheio de bala lá. Eu fiquei que correu falando que ia vir aqui. Eu acho que é melhor a gente ir lá pegar esse cara pra não ficar sobrando ninguém, hein, velho. Vamos lá, então. Mas cadê o restante? Tá lá no morro. Tá lá pra baixo, lá na boca. Fala no... Chama no radinho pra eles virem pra cá. Tô vendo um ali. Acho que eu ouvi uns passos ali, lá. Ah, tá. Tá lá na minha casa. Chama os caras pra virem pra cá. A gente vai lá, aproveitar que tá ficando noite. Padrão, tem uma ideia pra gente colocar. Como é que é a parada? Mandaram aqui, patrão. Tem uma ideia pra me fazer. Chega aí, vamos voltar lá. Bora lá, bora lá. E agora? Como é que sai daqui? Peraí que dá pra passar por aqui, mano. Por aqui, pô. Você não é cria, não? Cria, né? Tô vendo essas cria aí, senhor. Olha aí, mano. Tô indo aí. O cara caiu ali. Ah, mas esses caras seus aí, mano. Você não treina esses caras, não, tio? Cara, tô com um refletor no pé, mano. Cadê esse cara, tio? Tá bebendo água aí. Vai morrer afogado, hein? Vamos descer lá embaixo. Tô aqui no... No chão aqui, rapaz. Porra, mano. Falei essa água aqui, vai ferrar. Caralho, burra. O cara se machucou. Escorregou na água aí. Acha da água tá vazando. Acha da água tá vazando aí, control. Você tá ficando aí a doido, tio. Tomar banho agora não. Só vou passar mal. Tô sem camisa. Cadê vocês, mano? Acho que a parada de proximidade tá... Tá bem coisa agora, da voz. Caralho. A gente tá roubando. Você tá ficando doido? Você tá na rua? O que que tem? Tu vê como... Tá na rua? Sai do barraco aí. Tu vê o cara aqui, como é que tá. Meu Deus do céu, mano. E aí? Caiu lá de cima. Puta que pariu. Corregou na casca da banana. Marca aí. Deve ter Samu aí, mano. Se eu vi agora um Samu ali na cidade ali... Tu vai chamar que os caras aparecem, mano. Tomara que ele aguente, né, mano. Parece que tá saindo sangue. Caiu de cabeça. Consegue me ouvir, irmão? Você tá consciente? Como é que é? Ai... Sentindo muita dor. É, mano. Porra, sei nem como é que você tá falando ainda, velho. Calma. Fala, queda bem alta, velho. E aí, mano. Cuidado que a equipe parada vai ficar doida, mano. Esse cara aqui agora... Vou tentar cobrir ele na frente ali, velho. Ih, rapaz, a mão não atendeu não, hein. Porra, aí ferrou, mano. Aí ferrou pro cara aí, né, tio? Então, tu consegue falar ainda, mano? Caralho, mano. Acho que pra você não ir em vão é melhor pegar sua arma, mano. Tá ligado? Pegar a arma do bolso dele. Acho que é melhor, mano. Policial. Tá, porra. Jogador. Mano, não sei. Ah, saquear. Que porra é essa que tá acontecendo com a arma, mano? É, mano. Vou te dar um enterro digno ali, mano. Vou falar pra sua avó pra vir te buscar seu corpo. Aí, peguei a arma dele, Girito? Peguei, mano. O cara tinha uns 400 coisas na mochila, mano. Porra. Fique esperto. Tava com essa MG aí, não era? É, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Então, foi eu que dei ele. Foi aí que pá que não vai invadir o morro lá, tá ligado? Meu Deus. Olha o dinheiro como é que ficou bugado. Vou chamar os caras aqui no rádio. Não sei nesse servidor, mano. Fica bugado que eu não vou abrir o menu. Fica lerdo. Tô vendo barulho de carro aí, hein? Ó, tô falando. Aí, cheguei, cheguei. Tô dando ideia. Tá ouvindo os tiros aí, não, porra? Tô escutando, tô escutando. Deve ser os carros. Se esconde, se esconde. Cuidado aí, cuidado. Vou levar os até aqui, tio. Vou correr daqui. Fica esperto, fica esperto. Caralho, eu vi os tiros, mano. Sabia que eu vi os tiros. Não tô surdo. Pelo menos eu já peguei a arma do cara. O cara não morreu em vão, velho. Agora a gente fica aqui e espera o comando do cara, né, velho? Você acha que esse cara tá aqui? Eu ouvi os tiros, sim. Eu também ouvi. Uns três tiros. Três ou dois. Eu vi umas rajadinhas de pistola. Ó, rajada, rajada, rajada. Rajada de tiro, hein? É lá na favela dele. É TCP com a EDA. É, pode ser, mano. Aqui é rajada, é pra lá mesmo. Deixa eu entrar na sua casa, Lanzini. Aham. Sim, lá é bom. Nossa, eu já fui pra outro, mano. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Ah, aqui também é bom. Não dá nada, não. Aqui também é muito bom. Querem meter uma jaleirinha? Ó, ó, ó. O estilo tá na nossa direção aqui, mano. Parece que tá lá em cima no morrão lá, velho. Caralho, o estilo tá lá. Ó, ó. Tá muito perto a rajada, mano. É, guys, a gente ficou esperando um tempasso ali. Os caras não apareceu. Pá, tá ligado? A gente já verificou tudo. Só falta verificar um local, mano. Os caras não vão lá agora. Eles estão ali comendo as paradas. Eu vou ali no outro local, naquela partezinha da favela. Dá uma verificada antes, tá ligado? Antes de ir embora. Vai que, né? Vai que tem um cara ali, velho. Deixa eu pegar aqui o carro. Ô, entra, entra um aqui. Fala ele comigo rapidão, mano. Eita porra! Esses tiros, velho. Esses tiros. Entra aí, entra aí. É, vamos ficar ligado aí. Recebi informação aí que a civil tá atrás da gente, viu? Ih, rapaz, fica esperto, hein? Eu contato lá de dentro, lá. Um estagiário aí. Tá que pariu, velho. Agora a civil tá atrás de nós, mano. Vamos dar uma verificada naquela favela pequena ali, mano. Dá pra descer por aqui mesmo, hein? Calma aí. Fazer muito barulho, não. Então, não posso ir, não, mano. Tô só de pistola. Ainda não arrumei outra arma, não. Vou ficar aqui de olho pra vocês, beleza? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. A gente tá na nossa favela aqui, mano. Você pode vir de boa, se quiser, pô. Só verificar se tem alguém aqui, tá ligado? Os caras tão falando que a polícia civil tá atrás de nós agora, mano. Ih, ferrou, né, tio? Polícia civil, mano? Polícia civil é o osso, feio. Fugir, hein? Os caras ficam só na maciota, tá ligado? Deixa eu olhar aqui pra dentro, tudinho. Vamos conferir, né? Vai que tem alguém. Rapaz, tá tranquilo, hein? Acho que tá tranquilo. Não tem ninguém na favela, não, velho. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Ela tem que ficar esperta com a polícia civil, mano. Vamos voltar lá pro carro, lá. Ela tem que ficar esperta com a polícia civil que ela tá querendo pegar nós. Fica esperto com a civil aí agora, hein? Sim, sim, fica ligado aí. Foda que elas podem vir do nada, tá ligado, velho? Vem de helicóptero, vem os bagulhos e tudo, velho. Aí o bagulho fica mais... Vambora, vambora. Por enquanto ainda não, por enquanto ainda não. Não alerta nenhuma subida, por enquanto. Cara, o carro parece que tá com óleo, né, mano? Olha isso. Tá tranquilo. Ah, essa polícia civil vai vindo daqui, tá ligado? Acho que a gente podia ficar um pouco mais ali na frente, tu não acha, não? Vou ficar aqui dentro mesmo, esperando. Então, nem sei se esses caras vão subir. E aonde é que fica essa casa? Voltando? Quer deixar o carro aqui? Não, não, aonde é que é? A gente vai subir a montanha aqui mesmo? Vai, vai. Então deixa aqui, vambora. Você não acha melhor deixar o carro aqui fechando a barricada, não? Pra não entrar com viatura? Pode ser. Tranquilo. Fechei aqui a entrada. Cadê aí o cara de chupa? Filha da mãe. Tranca essa porra, tio. Tá foda, hein? Como é que o cara vai conseguir subir isso aqui, véi? Só devagarzinho, devagarzinho, vai. Vai, caralho. Tô subindo aqui, vai. Assim, sem fazer nada. Só subindo. Caralho, mas tá escura essa parte aqui, hein? Puta que pariu, véi. Olha, a gente tá indo, que eu não faço ideia onde que é, véi. Só olha que a arma deles deve pegar de longe. Agora a minha não, a minha tá... A minha é uma SMG, véi. Vamos subir aqui. Olha o fluorescente, olha o fluorescente, meu pé. Caralho, parece que eu tô com uma fluorescente no pé, véi. Pô, parece um vagalume. Hum, caso do atirador, tio. Nossa, daqui. Daqui, dá pra ver os caras bonitos, hein, fio, ó. Daqui, ó. Já pega aqui de cima, já era, ó. Ah, já dona, véi. Cê é louco, irmão. Rapaz, essas favelas tem muito lugar pra ir, mano. Cês não tem ideia, véi. Olha o tanto de lugar que dá pra gente ir, véi. Caralho, daqui tem visão de tudo, irmão. Porra. Mais ou menos perda... Mais ou menos perda da sua casa, ô Lanzinho. Tá perda da minha casa? Não, não, lá em cima é o nosso, né? É, aqui em cima sou eu, sou eu. Tá, tá, tá. Vamos avançar, vamos avançar aqui, ó. Eu tô aqui com o Tonhão e vocês aí da casa dos atiradores. Tô aqui bem, bem aqui embaixo. Tá, tá avançando aqui, vamos avançar. Eu vou nas costas do cara, é beleza? Demorou, demorou. Ele tá perto da minha casa, mais ou menos, ô Lanzinho. Ele tá mais ou menos perto da sua casa, cara. Demorou, eu tenho frente da minha casa. Ele desceu pelas costas, não morro. Não tenho visão. Vou ir pro telhado da minha casa. Foda que ele pode estar até aqui na nossa frente, já. É, o cara desceu aqui na minha frente aqui, véi. Nesse barraco aí. Cê tava na montanha? Não, não, pô. O cara tava aqui onde eu tô. O cara desceu daqui pra aquelas casas ali, véi. Ah, eu tô vendo um ali correr, né? O Tchul. O Tchul se esclenou, pô, Renan. Ele me viu e correu pros barracos aí, véi. Ele tá em algum cover aí. Fica ligado. Fica esperto aí. Olha os cantinhos, olha os cantinhos. Ó, tinha, a gente saiu tudo. Vou atrás do cara. O cara picou mula, fi, porque não tem ninguém aqui, não. Tô na casa do Lil, fi. E o cara tá aqui, roupa? Uma roupa mais escura, mano. Não deu pra ver direito. Tava meio escuro. Eu vi do nada. Onde tá na montanha lá? Na montanha que é a gente. Tem dois, é vocês dois? Sim, sim, sim. Ó, tem um cara passando paredão. Tem um cara passando paredão. É a DA, é a DA. Deixa o tio. Tô vendo eles lá, tô vendo. Então mata. Não, não. Eles tão lá na divisa. Você pode me ter bala lá? Deixa eles vim pra cá, então. Vocês iam entrar aqui na nossa porta. Não, tô aqui em cima. Aqui eu mostrei pro panhão. Nossa, tô aqui em cima também, mano. Não é impossível os caras me ver. O casaco verde aqui embaixo aqui, ó. É a DA, é a DA. Então, tá aqui embaixo. Aqui embaixo aonde? Matei, matei, matei. Boa, boa. Deve ter sido esse, então, que eu vi. Vocês viram outros? Não, vi não. Alguém podia dar a couve aqui, véi. Não sei onde você tá, mano. Não tem aonde você, tipo assim, você me deu comida aqui? Ah, comida, sai pro ar. Então, aí tá ligado? Eu fui e desci aquela... Nem mesmo embaixo que eu fiquei, falei que eu fiquei preso. Não consegui esperar. Pô, Antônio, eu acho que é aquela casa na esquina que tava você e o Lanzini. Aham, vou tentar ir lá. Lá o Lanzini, calma aí, Lanzini. Vamos chegar aí. Pode vir, pode vir. Tô um pouquinho longe, calma aí. Demora. O cara não tá dando mais a cara, véi. Não, Lanzini, tirou a cara. Vou atravessar, hein. Pode vir. Aí, já lutei já. Um SMG. 21 munição só. Os caras tá foda. Como é que você tá, Lanzini? Tô aqui no portão, aqui, encostadinho. Ele tá dando a cara, aí tá ele. Tá, calma aí, calma aí. Pode ficar aí. Vou ficar aqui nessa parte de onde eu tô. Acho que é uma posição boa. Tô em cima de você, Tonho, mais ou menos. Pessoal não pode vir pra cá, o Manoel. Tá fazendo pistola. Tranquilo, tô do nosso lado. Será que é segura? Vão sair nos portão? Vem em espaço? Pode vir aqui, portão. Tô aqui. Mas tem espaço? Pra mais um? Tem, sim. Ele vai lá pra cima. Ele pode ir na divisa, ele consegue ver. Dependendo de como ele tá. Exatamente. O estilo tá aqui pertinho, né? Eu tô escutando também, eu tô na posição mal boa. Se eu soubesse onde os caras estavam, na hora que ele apontasse, eu acho que eu consegui matar. Que é onde eu tô, que é onde o panão tá. Eu não vejo uma alma. Tô vendo uma zine. Você tá me vendo? Vi. É, tô te vendo também. Aonde vocês estão? Eu tô atrás de você, na curvinha. Ah, curvinha. Abaixa aí, tio. Pode vir, pode vir aqui, tá. Pode vir. Tá bem aqui. Morre. Tá tirando. Acho que eu matei, acho que eu matei. Matou, matou. O que eu mostro ali? Caralho, como é que você sentou o cara que eu nem vi? Acabou? Nem eu. Ele tava atrás, no meio daqueles tubos de ventilação. Peraí que ainda tem o nosso Rogério. Tem mais um ainda? Tem um cara que avisou que ia subir favela, hein, galera. De roda. Acabou a ação? Acabou. Os três tá lá mortos em ação. Acabou? Acho que acabou. Acabou, filha. Acabou, filha. Deu o pente inteiro de pistolinho, hein? Vambora, vambora. Caralho, não vi uma alma, tio. Ah, eu sei que eu desci muito tiro. Onde que o cara tá? Aqui em cima? Não sei. Ali em cima, ali, entre os três. Ah, aqui, 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 aquele aqui. Deu mole, tio, zó. Deu mole. Vou pegar as armas aqui do tio, beleza? Deu mole, tio, zó. Deu sorte, hein, negão, bem sudo. Sorte não, tio. É muito treinamento, irmão. Matamaca tá morto, irmão. Bem sudo do carai. Eu tomei nem nem da onde, velho. Fica doido. Meus filhos vão me cobrar essa porra. O tio tomou dele, eu acho. Demorou, tiozão. É, o tio tomou dele mesmo, que ele começou a dar uma... Vou te matar agora, tiozão. Morto, vambora. Carrega aqui, ô, Manuel. Não dá, mano. Bota a máscara pra morto, tio. Cê é doido. O cara tá morto. Muito obrigado, hein? Não, deixa aqui o cara do... Rapaz, eu peguei dinheiro pra caralho dele. Ih, tem mais um aqui embaixo. Vocês pegaram desse cara aqui? Já, já, já. Tá, porra, a cara dessa porra, velho. Cara, tudo... Isso daí que desceu o barranco correndo, mano. Que pariu a cara dessa merda, mano. Esse aqui, velho, tava... Onde eu tô aqui, ó. Tô aqui, encostado. Deu ruim pra ti, tiozão. Aí eu fui e pulei, velho. Eu fui e pulei, tá ligado? Eu fui e pulei assim da treta. Achei que ia cair lá embaixo, só que eu caí certinho na... Deixa eu ver aqui, ó. O que eu tinha pego do cara, mano? Achei que eu peguei dinheiro pra caralho. Ué, mano, pareceu pra mim que eu peguei uns cento e não sei quantos mil, velho. Cadê esse dinheiro? Caralho. A gente tá em minha casa, né, suja? Rolou, com um especial carabinho ainda. É bom que você me paga o que você me deve, né? Tchau, é SMG. Sim, eu vou te dar uma porrada, tio. Foi SMG? Eu tenho que comprar uma casa, mano. Tô sem casa, tio. Mas você tem dinheiro. Exatamente, mas eu tenho que dar o dinheiro na mão pra comprar ela ou não, né? Sim, vamos lá buscar. Puta que pariu, mano. Vou pra lá com esse monte de arma, sério? Lhe dá, chegue aqui. Eu coloco na minha casa aqui. Aquilo aqui, ó. Que é a paz que é na casa. Ah, é? Ah, sei lá. É, SMG foi também, Mano? Foi, foi, mano. Com 21 balas. É, disse SMG com o Manuel. Ele pra só de piscina lá. É, vamos dar essa SMG pra ele. É, pô, caco, sei essa SMG. Tô ligado, mas eu não sei como. Apareceu pra mim que eu tinha pego mais de 100 mil do cara, porra. Ah, isso aqui era tudo que você me devia. Coitado. Paraquedas não tem nada a ver, não, né? Não, não vou querer paraquedas. Eu vou deixar equipado aqui, vai que precise em algum momento. Acabou? Acabou. Ó, anotei tudo aqui, mano. Foi quatro submetralhadoras. Oitak. Três falta. Tinha sete AK também, né? Não, tinha seis. Uma você tá botando a mais. Ah, tá. Não tem nada aqui, tio. Vambora daqui antes que dê merda. Não, vai pelo menos com a pistola, mano. Não, tô aqui com nada. Não tem um porte? Ué, eu vou de AK. Pega a pistola aqui. Puta, então pra que você mandou eu guardar essas porra? Não, pra você guardar só isso aqui, mano. Ah, irmão, você vai ficar... Cadê você? Traz pra cá, mas vem vindo, vem vindo. Vou pegar o carro. Tem que pegar o dinheiro lá e comprar a casa. Tomar cuidado que o Felipe se viu, hein, galera. É, tô ligado. Ô, carro vermelho, quem é? Opa, 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 opa. Aonde? Aqui na frente, aqui na frente. Levantou a mão, tá vindo, pá. Tá vindo o carro pra cima. Falou que era morado. Tem arma do lado, tem arma do lado. Levanta a mão, Albino. Vai lá, vai na direção do cara lá. Tá fazendo o que aqui, meu querido? Quero saber como é que vai pra comprar a casa. Chega aqui, pode conversar com esse daqui. Tem gracinha com essa arma aí. E aí, tio, sua arma? Não, não, pode revistar aí. Revista esse trouxão aí, Albino aí, tá com cara de idiota, hein, mano. Quero não ir na casa aí, né? Que cara tá foda. Rapaz, eu tô trabalhando com joia. Joia? Caralho, é o carro do cara, tio. Que joia é essa que esse cara tá fazendo com esses carros, mano. Deixa eu pegar essa parada aqui. Mano, acho que eu vou lá pegar o dinheiro, velho. Vou lá pegar o dinheiro e volto aqui, mano. Vamos ver se não aproveitar. Só quer na casa aí, só pra guardar a minha roupa. Eu vou lá pegar a parada e volto aí, mano. Quero aí, eu vou lá com o tio. Faz esse mano aí. Não dá nada não, tio. Tem nada de errado, pode ver o que ele quiser, mano. Até a minha calça aqui. Sou morador daqui. Não vai que você é uma polícia civil safada. Ah, mas aí o que eu posso fazer, mano? Eu não tenho nada de errado, tio. Eu só tô com o meu carrinho indo lá pegar o dinheiro, mano. Você que tá me fodendo aqui. Tomara que você tenha pistola, você tá com pistola? Não, tô com a K47. Mano, mas com a K47 você não vai conseguir dar tiro daqui de dentro? Não, eu vou ter que descer do carro. Mano, você tem que pegar sempre com uma segurança, velho. Minha segurança aqui é minha arma. Sim, mano. Mas porra, eu vou lá só pra... Aí, ó, aí a segurança aí, ó. Mas mesmo assim, mano. Essa cidade tá perigosa. Não dá nada não. Você tá de AK, a gente dá uma fuga, qualquer coisa, e tu pega os caras. Foi tentar invadir, não passou nem da principal. Deu nem graça, tio. Deu nem graça. O cara não tem treinamento, dá nisso aí, mano. É, isso é muito fraquinho. Daqui a pouco não é, vai deixar a barragem toda comando vermelho, tá ligado? É isso aí, pô. A casa maior. É ou não é? Claro e salgada. Vai lá no central ou na lojinha ali? Não, eu vou lá aqui na lojinha. Essa lojinha aqui tem? Tem, tem. É bom que eu compro com... Você entra não, não, tio. Meu carro tá quase morrendo já, velho. Vamos comprar na casinha. É... Quanto é que tá a casa lá, velho? Quanto é que tá a casa? Quanto é que tá a casa? Tá que pariu, velho. Os caras só inventam em falar com você quando você não tá lá, tio. Você... Não é aquele cara de novo, não? Aquele albino lá? Ah, se for ele, eu vou descer o tiro nele. O cara que queria comprar a casa. O cara que é arma. O cara daquele que quer comprar a casa ali, mano. O cara tá de Mercedes, cara. Ah, isso aí é suspeito, cara. Nem bota esse cara lá, não, filho. O cara tem Mercedes e você vai morar na favela? Que porra é essa? Não, mano. Que carro ali, ó. Mais caro que tudo, mano. O cara tem dinheiro. Tem dinheiro, filho. Isso aí tá suspeito, mano. Esse cara aí, acho que tá querendo fazer alguma coisa aí. Por isso que eu falei. O cara ainda viu o seu rosto. Você podia tá com uma GoProzinha ali, tá ligado? Deixa ele ver, mano. Deixa ele ver. Dá nada não, dá nada não. Já foi preso, não já? Eu não, filho. Nunca. Ou já? Não sei, mano. É... É... Acho que sim, acho que sim. Já, mano. Já, pra que já. Se o cara puxar tua ficha, vê que tu é envolvido, já é a investigação em cima de nós. Não, tá tranquilo, mano. É só não aceitar o cara aqui, filho. Agora tem que achar uma casa boa, você sabe? Uma boa. É isso aí. Aonde? Depois tu tem que pintar esse carro aí de vermelho, mano. Lá na boca, lá. Você é doido? Você pintar essa porra de vermelho aí que os caras vão saber o que eu sou, mano. Mas aí é capaz de nós entrar e eu te descer o tiro, velho. Que aqui só eu... Você é doido, mano. Só eu que tenho esse carro, velho. Quem vai invadir uma favela com um carro desse, velho? Olha aqui, aqui. Aqui, ó. Tem essa do Brasil, você pode comprar, você pode escolher ela. Ah, e qual que é a outra? Essa daí, da frente aí, ó. Essa daí... Porra, isso aqui, mano. Quase que explode o gás. Esses caras morrendo, hein, tio. Essa aqui também? Essa aqui não é ruim, não, hein. Acho que essa aqui é a top, hein. Os caras mirando ali, velho. Deixa eu já pegar minha casinha aqui, então. Já tem comprador aqui, velho. Cara, eu vou morar logo na divisa dos caras, velho. Isso aí é doido, tio. Tá bom, pelo menos agora eu tenho casa. Deixa eu só salvar aqui. Ó, tô com roupa 1. Roupa 2. Que roupa 1 é essa? Ah, roupa 1 é aquela bosta que tava lá, né, mano. Meu negócio, tô com a roupa 2, tá de boa. Vamos conhecer aqui. Cuida aí, cuida aí. Eu vou pegar minhas coisas lá e passar pra cá, velho. Cadê? Tranquilo. Olha essa visão aqui, mano, ó. Daqui eu tenho visão, tio. Tenho visão de tudo, mano. Casinha boa, não tem água. Ah, isso aí, mano. Porra de água. Aí, aqui, ó. Aqui tem visão de tudo, mano. Exatamente, filho. Daqui já era, mano. Ah, é, mas aí se ninguém tiver na casinha ali, a gente só toma, né, velho. Ah, exatamente. Ô, vai lá, pega as paradas lá pra mim lá, mano. Sua casa lá, tio. Ah, eu vou lá, vou lá. Pega lá, pega lá. Você acha que eu vou esquecer? É ruim? Daqui a pouco eu fico sem as minhas armas, tio. Esses caras aí, eu tô ligado, mano. Esses caras não me falou que você enche ele, não. Mesmo sendo do time, não é do mesmo time, tá ligado? Às vezes, os caras do time roubam os caras do time. Aí, você não sabe se o cara realmente é do time, se você é do time, tá ligado? Todo time tem os caras que você tá ligado, né, mano. Porque, às vezes, o time nem quer o cara no time. Então, fica a dica aí, velho. Deixa o cara voltar com meus itens ali, que eu nem faço ideia do que eu passei pra ele. Nossa, tá aqui. Ninguém me vê, mano. O cara tá chamando ali, pô. Que isso? Outra porra. Caralho. É que tinha um pouquinho de água ali, eu já queria dar uma nadada logo. Se me deu com 94, eu te passei com 100. É o juros, né, feio? A SMG era a minha. Era a sua, as ideias, esses caras, mano. Beleza. Não era, não. Tava com o Manuel, ele caiu de cabeça, tu pegou da mão dele. Exatamente. Perdeu, perdeu, feio. Tá tranquilo. Falei pra vocês aí, mano. Os caras já pegaram a minha, já, velho safado. Colocar... Chega aí. Deixa eu botar minhas coisas aqui, antes que você pegue mais, seu porra. Ó, caderno de motorista, ai, não sei o que. É, mano, é pros caras não me ver de lá, né, velho? Que senão já sabe, né? Botei até um colchão d'água aqui agora, ó. Ó, colchãozinho d'água, pá. É, mano. Investimento, né, velho? Investimento isso aqui, velho. É, parece que os caras se acalmaram lá, hein? É, guys. Vou tomar banho nessa água aqui, nessa porra aqui, ó. Nessa caixa d'água. De cara nem não, mano. Será que não, tio? Tem até gatunete na sua casa aí, ó. Olha isso, olha isso, irmão. Que isso, essa animação do caralho. Me deu nada meter o bala ali, tio. Cê é doido. O cara não mete bala do nada, né, mano? Caralho. É, guys. Eu vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Agora a gente tem casa. A gente tem casa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.